King Hartley Eu não entendo essa G Eu não entendo essa G Yeah 30 Hertz Nesta feira já baso no estúdio Luto com a carreira esperando esses putos Já recebo a mensagem da bebê Pedindo o baby vem lá que me vê Eu lhe respondo mais tarde bebê Não quero dizer que eu não quero te ver Tu fica chateada eu não quero entender Ligo pra ela eu não quero entender Que até tu és minha lady Chama-te Peter, te chamo de Mary São tantos hits que eu tenho a gravar Não há motivos pra tu duvidar Baby contigo que eu quero ficar Fazendo louva até o sol raiar Sei que me ama mas tu tá chateada Que tem essas bitches vendeta na cama Ela diz que eu não entendo essa G Eu não entendo essa G Ela diz que eu não entendo essa G Eu não entendo São tantas gatas querendo ver ti Eu não entendo essa G Não, não Eu não entendo essa G Eu não entendo essa G Safo da fama meu foco é ter grana Paga o voo te leva pra Espanha Fim de semana viajar pra Alemanha Com nossos filhos brincar na montanha Viajar comigo no conto de fadas E ela diz não quer sair da minha cama Toda é ciumenta cara de safada Não para de me bater com a almofada Eu digo gata te amo sua chata Ela sabe que eu gosto sua senta De propósito ela fica irritada Diz eu não entendo quem são essas gajas Que mandam mensagem de madrugada Eu digo gata te amo sua chata Ela sabe que eu gosto sua senta Ela diz que eu não entendo essa G Eu não entendo essa G Não, não Eu não entendo essa G Eu não entendo essa G Eu não entendo essa G São tantas gatas querendo ver ti São tantas gatas querendo ver ti Eu não entendo essa G Eu não entendo essa G Eu não entendo Eu não entendo Girl, why you didn't understand me? I wanted to know So, I love your girl, I never to change your girl But I like when you sit in my home We trippin' to a beautiful world We only did any transport Listen my voice, you are my baby boomer girl You are my baby boomer girl Ela de skin, eu não entendo essa shit Eu não entendo essa shit Ela de skin, eu não entendo essa shit Eu não entendo São tantas gatas querendo é de Eu não entendo essa shit Justino Dinamico from news Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo Obrigado.